O Centro Esportivo Alagoano segue firme na sua preparação na pré-temporada e quer fazer bonito diante do seu torcedor no amistoso contra o Santa Cruz. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e no programa de hoje a gente vem falar um pouco desse amistoso que o CSA vai fazer contra o Santa Cruz. Muita gente pode pensar que vai ser apenas um amistoso, né? São clubes que as torcidas são parceiras, mas quando a bola entra em campo, todo mundo quer ganhar, é assim que funciona e o lateral direito Rafinha falou um pouco sobre isso, tá? Dia 7 é jogo e é jogo sério. Então o Centro Esportivo Alagoano quer fazer bonito no primeiro jogo do ano diante do seu torcedor. Além disso, antes de a gente pedir like e tudo, o Azulão do Mutange treinou em dois períodos hoje, né? Treinou pela manhã, treinou agora à tarde também e amanhã vai treinar apenas pela manhã. Sexta, dois períodos e sábado tem o jogo treino contra a equipe do Zumbi. Então a gente tá sempre trazendo aqui toda a programação de treinamentos do Centro Esportivo Alagoano. O trabalho não para e essa pré-temporada tá sendo utilizada ao máximo, né? Do tempo que o CSA dispõe para o jogo contra o Barcelona de Lhéus pela pré-copa do Nordeste. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é sempre muito importante o que você espera ver do CSA no primeiro jogo do ano, tá? É bom a gente trazer esse tipo de vídeo também porque ainda tem muita gente que está desconfiada, né? De como vai ser o CSA no ano que vem. Medo do que pode acontecer, né? Calma, na verdade, né? De situações passadas em outras gestões, em outros anos. Mas esse medo, ele existe. Então o jogo do dia 7 serve também para dar uma segurança maior. E isso é algo que o técnico já falou. Os jogadores, eles têm a consciência da importância desse jogo. O que, bem verdade, não vale título, não vale dinheiro, mas vale mais do que isso. Vale credibilidade diante do seu torcedor. Isso vale muito mais do que qualquer dinheiro. Porque se o torcedor do CSA sair gostando do que viu, mesmo sabendo que ainda tem muito tempo pra evolução, mesmo sabendo que ainda está muito no início, que é início realmente de temporada, né? Ainda estamos na pré-temporada. Então mesmo sabendo disso, o torcedor azulino saindo de lá com a impressão positiva, vale muito mais do que qualquer dinheiro. A gente ainda vai falar mais sobre isso. Porém, o Rafinha deu uma entrevista hoje, entrevista coletiva ao canal do YouTube do CSA. E a gente vai reagir aqui agora. Vamos lá ouvir o lateral Rafinha, o lateral direito Rafinha, né? Nessa entrevista ele falou do Cedric, falou de várias outras coisas. Inclusive, vamos seguir, tá? CSA oficial aí pra bater o mais rápido possível. 40 mil inscritos. Eu acho que não é nenhuma loucura. Você ainda não é inscrito no canal do CSA no YouTube, né? A CSA TV. Já aproveita pra se inscrever também. E aproveita pra me ajudar também, tá? A gente tá tentando bater aí os 4 mil inscritos até o final do ano. Não sei se vai dar tempo, mas conto demais com a sua ajuda. Falta aí pouco mais de 200 inscritos. Então, se você puder me ajudar divulgando, compartilhando, como o nosso amigo Arquimedes diz, né? Fazendo o triple C, me ajuda demais. Vamos ouvir agora o Rafinha. A gente tá na terceira semana de pré-temporada. No sábado tem um jogo treino contra a equipe sub-20 do Zumbi. E nos dias 7 e 15 tem os amistosos contra o Santa Cruz, né? O que é que dá pra falar desses primeiros desafios? Então, eu acho que esse primeiro desafio que é contra uma equipe sub-20, a gente sabe que tem que fazer a lição, porém, são adjetivos de ver como a gente tá fisicamente, né? Se alguns jogadores precisam de força, outros jogadores precisam de resistência. Então, esse primeiro teste, os professores ali vão poder ver o que vai precisar pra cada atleta. E dia 7 e dia 15, meu irmão, é o que eu falo, é jogo, irmão. Porque nós vamos pegar um clube que também tem uma camisa pesada. As torcidas são amigas, mas o torcedor que vai no estádio é a nossa primeira impressão que a gente vai deixar. Então, a gente tem que... Já sabe, e eu costumo brincar ali no vestiário, que a gente sabe que a gente tem, né, dia 4, uma partida que pode dizer toda a vida aí do CSA, mas dia 7 começa, irmão, porque dia 7 é onde a gente vai estar no Repelé, adiante ao nosso torcedor, onde o torcedor vai ver aqueles que ficaram, aqueles que estão chegando. E a gente já tá falando pra gurizada que a torcida aqui gosta muito e recepciona bem, mas tem que ter entrega. Se não tiver entrega, é complicado. Afinha, muitas assistências pra você. Gols, quem sabe, e uma excelente temporada de 2025. Muito obrigado e vou ficar agradecido aí. Quero fazer uns golzinhos também, né? Espero que o Rafinha consiga, inclusive, fazer esses gols também e sair cheio de assistência, né? Agora vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor. É como eu já vim explicando pra vocês, tá? A primeira impressão é a que fica. Quando o torcedor chega pra mim e fala com desconfiança, por mais que eu tente argumentar que, não, essa diretoria tá com crédito, pelo final de Série C que fez, né, quando eles pegaram o barco andando, fizeram ali, tiveram um alto índice de acerto na reformulação. Desde que eles assumiram o clube, o CSA fez campanha de líder da competição. Até por isso conseguiram ficar entre os 10 primeiros colocados. Realmente a situação antes estava muito ruim. O índice de acerto ali na hora de fazer a reformulação, tirar gente, trazer pessoas, foi um índice muito alto. Quando eu digo que eles estão com crédito, é nesse sentido. Conquistaram, pelo menos ao meu ver, essa confiança, né? Esse voto de confiança em manter determinada peça, mesmo que eu não concorde, eu já falei, tiveram algumas peças que eu não concordei que permaneceram, tá? Tiveram algumas contratações que eu não concordo. Mas, eu não sou o dono da verdade. Na bola, eles conquistaram esse voto de confiança. E a minha torcida é que, por mais que eu não goste da contratação, que o cara vire um craque de bola. Nas mãos do Igor, ele passe a performar muito. Mesmo que não seja um jogador genial, mas que ele cumpra muito bem as suas funções ali e seja importante para o time, seja importante para a engrenagem funcionar. É isso que a gente espera. E quando a gente fala do jogo contra o Santa Cruz, é justamente para tirar um pouquinho dessa desconfiança, talvez, desse torcedor, entende? Tem alguns torcedores que não, já compraram um projeto, já estão empolgados, que já acreditam em acesso. Parte da torcida, ainda não. E é preciso conquistar como? Ganhando jogos, jogando bem, fazendo a sua parte. Então, quando o Rafinha fala, faz essa entrevista e fala, e fala muito bem, que no dia 7 é jogo, ele está corretíssimo. Beleza que são torcidas amigas, mas ali começa o jogo, todo mundo quer ganhar. Ninguém quer iniciar uma temporada com desconfianças. Então, acima de tudo, talvez acima até do que resultado, mais uma boa apresentação, mas uma boa apresentação, mostrando muita vontade, mostrando organização, e as coisas acontecem naturalmente. É isso que a gente espera. Lembrando que isso é uma preparação para o jogo mais importante do ano do CSA, pelo menos no momento, o jogo contra o Barcelona de Léus. se passar, aí o próximo vai ser o jogo mais importante do CSA no ano. É assim, o ano de 2025 tem uma importância muito grande para o azulão do Mutange, e esperamos que essa pré-temporada seja muito bem aproveitada, pelo que eu estou acompanhando. Está sendo muito bem utilizado o tempo que tem para chegar a ponto de bala, como eu gosto de dizer, e conseguir os seus objetivos. Quer saber tudo sobre Copa do Nordeste? Faz aí um papo de azulinho no Flix, que a gente está cobrindo todas as informações. Então, no final do vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Centro Esportivo Alagoano. Tranquilo? Não se esquece, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é sempre muito importante. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau, tchau. Te espero dia 7, viu?